Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Sou Paulo Aide e ao longo dos próximos 50 minutos vamos focar a nossa atenção na vida da Igreja Católica, especialmente em relação aos cristãos perseguidos. Há igreja que sofre. Olha-se à volta e não se vê vivalma. Naquela região do Peru as montanhas são enormes, muitas vezes quase despedidas de vegetação e praticamente sem ninguém. Viver por ali parece castigo, mas é ali, no meio da montanha, que a irmã Améria Graciana vive a aventura de levar o sorriso de Deus àquelas pessoas com vidas tão sofridas. A história desta irmã, a irmã da Picape, é uma das muitas histórias que vamos contar por aqui no programa de hoje. Lágrimas e sorrisos lado a lado, dor e alegria, Morte de Esperança, isto é, a Fundação AES. Todas as semanas, sempre nesta hora, sintonize-se connosco, sintonize-se com a ajuda à Igreja que sofre. Fomos então ao primeiro tema do programa de hoje, em que contamos com a Catarina Martins Bittencourt, como habitualmente aqui em estúdio. Olá, Catarina. Olá, Paulo. O programa de hoje arranca com a histórica visita do Santo Padre aos Emirados Árabes Unidos. Visita histórica, pois foi a primeira vez que um Papa pisou o solo da Península Arábica, o verso do Islão. Uma visita que ficou marcada pela declaração de Abu Dhabi, assinada pelo Papa Francisco e o grande irmã de Al-Azhar, Amad Al-Tayed, em que se condena o terrorismo e a intolerância religiosa. Uma visita que ficou também marcada pelas palavras do Papa Francisco, ainda no Vaticano, ainda antes de embarcar um avião rumo aos Emirados, da denúncia da situação humanitária catastrófica que se vive, Catarina, no Iêmen. E, Paulo, as palavras do Santo Padre ganharam um eco ainda mais considerável, uma vez que os Emirados são um dos países que participam na coligação internacional liderada pela Arábia Saudita, que ajuda militarmente o Iêmen na luta que está a travar contra os rebeldes úteis que são apoiados pelo Irã. Bom, geografias políticas à parte. A questão é que, como referiu o Papa Francisco, há um grito de ajuda, um pedido de ajuda da população do Iêmen que não pode ser ignorada. Caros irmãos e irmãs, com grande preocupação, acompanho a crise humanitária no Iêmen. A população está exausta pelo longo conflito e muitas crianças sofrem de fome. Muitos bambinos sofrem da fome. O choro destas crianças e de seus pais revela-se diante de Deus. Apelar às partes interessadas e à comunidade internacional para que promovam urgentemente o cumprimento dos acordos alcançados, garantir a distribuição de alimentos e trabalho para o benefício da população. Convido a todos a rezarem pelos irmãos do Iêmen. Amém. Agradeço a todos os irmãos do Iêmen. Amém. 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 Rezemos com força, são as crianças que não têm comida, estão em perigo de morrer. Levemos connosco este pensamento para casa. O Iémen, que vive uma situação dramática, é um dos países do mundo onde mais pessoas passam fome por causa de conflitos armados. Há, digamos assim, uma relação estreita entre as duas situações, a guerra e a fome. No Iémen, segundo as Nações Unidas, mais de 16 milhões de crianças, de mulheres e de homens, precisam urgentemente de alimentos, de assistência básica. Mas, como eu disse ainda segundo um relatório conhecido esta semana pela FAO, a Organização das Nações Unidas responsável pela alimentação e agricultura, há mais países onde este binómio fome, miséria e guerra andam de mãos dadas. E que países são esses, Catarina? Bom, Paulo, os outros países, que segundo este relatório que foi agora reconhecido da FAO, portanto, os países onde há um maior número atualmente de pessoas que estão a passar por necessidades que necessitam urgentemente de alimentos, são o Sudão do Sul, o Afeganistão, a República Democrática do Congo e a República Centro-Africana. Mas também neste relatório ainda se refere a Síria, a Somália e a Bacia do Lago Chá, que banha, podemos dizer desta forma, o Norte dos Camarões, o Nordeste da Nigéria, o Níger e o Chá. Em todos estes países haverá cerca de 56 milhões de pessoas que passam fome, que precisam urgentemente de alimentos, que precisam urgentemente de assistência básica. Daqui a pouco iremos falar mais de alguns destes países. Para já, regressemos então à visita do Papa aos Emirados Árabes Unidos. Como eu disse há pouco, foi uma visita histórica, pois foi a primeira vez que um Papa pisou o solo da Península Arábica, berço do Islão. Ao visitar os Emirados, o Santo Padre levou o mundo a olhar com mais atenção para estes países da Península Arábica, onde praticamente não se ouve falar de cristãos. Mas será que não há cristãos nestes países árabes, Catarina? Há, Paulo, e há cada vez um número maior. A maioria são, essencialmente, os trabalhadores estrangeiros, portanto, operários da construção civil, mas temos também técnicos, pessoas ligadas ao mundo da aviação, engenheiros, arquitetos. Portanto, mas na maioria são, de facto, pessoas, são operários e muitos vivem, de facto, nos Emirados Árabes Unidos. Quando se olha para estes países árabes, que são os Emirados, a Arábia Saudita, o Qatar, o Oman, Bahrein, o Kuwait e o Iémen, e ainda há pouco falámos do Iémen, julgamos normalmente que são países grandiosos onde se vive, com exceção do Iémen, claro, num ambiente de luxo, de fausto, uma vida fácil. Mas, para estes migrantes, muitos deles cristãos, a vida não é cor-de-rosa. Bem pelo contrário, o padre Tomazito, venerá-se, o filipino, é paro que no Dubai. Ele diz-nos como pode ser dramática esta experiência de trabalho nos países árabes. Eles retornam sem nada de nada, nem nada de tudo. É uma luta, porque, eu acho, é a sociedade em si mesmo, que faz isso um pouco difícil para todos. Asiãs que vêm, pensam que vão ter uma vida melhor, devem pensar duas vezes, porque alguns deles, ou a maioria deles, não estão realmente preparados para vir. Asiãs que não estão acabando, não estão acabando de estudar, não estão acabando de fazer a própria ética de trabalho. Mas eles simplesmente vêm por causa da promissão que a vida será melhor. E o problema realmente começa de volta à casa. E o problema é a imagem de Dubai projetada no mundo. E você vai para Sathwa, você vai para Karama, você vai para Murakabat, você vai para alguns lugares onde a vida é realmente... ...miserável. Em um espaço como esse, você vai encontrar um pouco de 8 doble-deckas. 8! E eles têm uma pequena cozinha e uma pequena cozinha para cerca de 16 doble-deckas. E eu acho que isso não é o pior. Porque naquela grande vila, não tão grande vila, eu disse que há 52 doble-deckas viviam naquela vila. Então, o que eles mostram, é apenas, claro, a boa parte. Se você quer ver a verdade, Dubai, talvez você tenha que vir conosco e vamos mostrar para você. Foi o padre Teresito, o parque no Dubai. Ele não sabe bem quantos paroquianos tem. De qualquer forma, diz que serão entre 300 mil e 400 mil. Um número gigantesco. Imagina-se a dificuldade do padre Teresito em realizar o seu trabalho. Ser padre num mundo árabe não é fácil, onde os símbolos cristãos, as manifestações exteriores de fé não são permitidas e, ao mesmo tempo, ter de lidar com um número incrível de pessoas, de cristãos oriundos, como vimos, de muitos países, de muitas culturas diferentes. Qual será, então, o maior desafio à Igreja, hoje em dia, em toda a Península Arábica? O Bispo Paul Inder, que é da Prefeitura Apostólica da Arábia do Sul, vai dar-nos agora a resposta. O que é o que tem que lidar com pessoas de diferentes culturas, línguas e tradições de igreja, é um desafio especial para o nosso prefeito, e também para o bispo, porque pode ser a source não só de riqueza, mas também de conflitos. Pensar que muitas pessoas não entendam, ou pelo menos não falam inglês, eles preferem ter, por exemplo, os Mássos em sua própria língua. O que nós fazemos, é possível, e nós temos o poder de poder. Então, o inglês é o línguas comum para o uso para os principais ofícios, nós estamos celebrando os sacramentos em Tagalog, em Malayana, em Konkani, e em diferentes línguas. Há pouco, quando falámos nos oito países e regiões onde há mais fome no mundo como consequência direta da guerra e de conflitos, falámos da República Centro-Africana. No fim de semana passado, responsáveis da ONU e da União Africana conseguiram chegar a um acordo de paz com os 14 grupos armados que mantêm este país refém de um profundo clima de violência desde 2013. O que é que sabe mais sobre este acordo de paz, Catarina? Bom, ainda não se sabe muito, Paulo, o que sabemos é que, de facto, este acordo foi negociado em Khartoum, portanto, a capital do Sudão, e teve o apoio das Nações Unidas e da União Africana, como o Paulo referiu há pouco, e que poderá abrir caminho para um governo inclusivo, segundo a expressão do porta-voz de um dos grupos armados, depois de ter sido encontrado um consenso nos pontos de bloqueio que diziam respeito essencialmente à amnistia aos combatentes e à formação do tal governo inclusivo, Paulo. Estas negociações tiveram início em 24 de janeiro e um dos principais obstáculos que teve de ser ultrapassado relacionou-se precisamente com a questão complexa da amnistia aos responsáveis pelos inúmeros crimes que foram praticados neste terrível conflito, que já causou, atentos aos números, mais de 1 milhão e 200 mil refugiados e deslocados, e calcula-se que mais de 63% da população, ou seja, qualquer coisa como cerca de 3 milhões de pessoas, necessitem, segundo dados da ONU, de ajuda humanitária e de assistência. Em duas linhas, Catarina, vamos agora recordar aos nossos telespectadores que conflito é este. Bem, Paulo, a República Centro-Africana mergulhou, de facto, no caos em 2013, após o derrubo do ex-presidente, o François Bozizet, por grupos armados muçulmanos que são conhecidos como o Cheleca. Depois, em resposta a esta violência contra a população civil, foram criados outros grupos de resposta de autodefesa que são os antibalaca. Raptos de pessoas, roubos, ataques contra igrejas e paróquias, bloqueio de vias de comunicação, roubo de gado e pilhagens e destruição de aldeias têm sido prática corrente na República Centro-Africana desde o início do conflito, apesar da presença no terreno de militares das Nações Unidas que incluem quase duas centenas de soldados portugueses. A comunidade cristã tem sido dos alvos preferenciais dos grupos armados neste conflito. Pelo menos cinco sacerdotes foram assassinados apenas durante o ano passado. Particularmente violento foi mesmo o dia 1 de maio em Bangui, a capital da República Centro-Africana. Então, pelo menos 24 pessoas foram mortas e outras 170 ficaram feridas em consequência de um ataque que teve o epicentro na igreja de Nossa Senhora de Fátima. Uma das vítimas mortais desse ataque foi o padre Alberto Baba de 55 anos. O padre Alberto era muito amigo da Fundação AIS. Em dezembro de 2015 ele gravou mesmo uma mensagem em que apelava às orações dos benfeitores da ajuda à igreja que sofre para a paz na República Centro-Africana. Vamos agora recuperar as suas palavras. É por esse motivo que eu lanço este apelo a todos os homens de boa vontade especialmente aos benfeitores da AIS para que rezem sem cessar por nós como Jesus nos ensinou. Rezai sem cessar sempre em todo lugar. benfeitores da Fundação AIS onde quer que estejam rezem por nós todos os dias. Não percam a esperança em Deus como também nós não a perdemos. Que esta mensagem possa ser escutada e vivida por todos aqueles que amam a paz os artífices da paz os membros das comissões de justiça e paz nacionais e internacionais em todos os países. que o Senhor Deus da Paz Jesus Cristo Príncipe da Paz faça reinar a paz em primeiro lugar no nosso coração em todo o mundo e na República Centro-Africana. Obrigado. Obrigado. O trabalho da ONU de desminagem de igrejas em Mossul no Iraque sob a supervisão das Nações Unidas foi duramente criticado por uma organização não-governamental à Amorabi Human Rights Organization em Causa Catarina está o trabalho de desminagem em duas igrejas. Exatamente Paulo de facto são duas igrejas que estão localizadas na região de Oshalkan no distrito de Al-Maedan em Mossul e esta organização não-governamental vem agora dizer que o trabalho de desminagem que foi feito de uma forma bárbara e arbitrária com o total de respeito pelos lugares que estão sagrados e que são religiosos com estas duas igrejas e portanto segundo a Amorabi Human Rights Organization portanto os responsáveis pela desminagem são responsáveis por crimes não menos graves do que aqueles que foram cometidos pelo DAES portanto o autoproclamado Estado Islâmico que ocupou Mossul desde 2014 e que procurou erradicar a presença cristã daquele local. Na resposta a estas acusações as Nações Unidas reiteraram o interesse na proteção de todos os sítios arqueológicos religiosos e históricos e que os trabalhos de desminagem e limpeza seriam feitos sempre em tanta colaboração com o Estado iraquiano e também com as autoridades religiosas. Recorde-se que a agência de desminagem da ONU já realizou mais de 1500 operações de limpeza em Mossul desde novembro de 2017 resultando na remoção de milhares de engenhos explosivos. A Hammurabi Human Rights Organization que questionou a forma como estão a realizar seus trabalhos de desminagem das igrejas no Iraque é dirigido por Pascal Guarda ex-ministra das migrações de um governo provisório liderado então por um representante da ONU no Iraque entre junho de 2004 e maio de 2005 e ela já esteve em Portugal em maio de 2016 tem participado então numa conferência em Évora onde destacou a importância do trabalho realizado pela Fundação AIS. Vamos também agora recuperar as suas palavras. Se não houvesse AIS nem outras organizações da igreja da Europa e os outros países os nossos países estariam completamente em perigo já tínhamos acabado se não houvesse ninguém lá para nos ajudar. No Iraque vamos agora para a Síria. Neste país segundo o anúncio apostólico o cardeal Mário Zenari a presença de cristãos caiu para apenas 2% da população o que poderá vir a revelar-se trágico para o futuro. Esta é uma das consequências Catarina da guerra na Síria. Precisamente Paulo de facto a diminuição do número de cristãos desta presença de cristãos na Síria é de facto uma das principais consequências da guerra e segundo o anúncio apostólico há de facto o risco de extinção num futuro mais ou menos próximo da presença milenar desta comunidade cristã neste país. As palavras do cardeal Mário Zenari remetem-me para o quadro cada vez mais crítico que é resultado direto dos anos da guerra mas também da imigração e ainda da baixa taxa de natalidade entre os cristãos. Sim, Malto, mas de facto o anúncio o cardeal o anúncio apostólico falou de facto que após a Segunda Guerra Mundial os cristãos na Síria constituíam cerca de 25% da população depois caiu para cerca de 6% mesmo antes do início do conflito e neste momento são apenas 2%. Números que revelam uma tragédia é preciso não esquecer que nos 8 anos da guerra na Síria morreram já mais de 520 mil pessoas das quais 20 mil crianças e há atualmente cerca de 12 milhões de deslocados internos ou de refugiados e muitos desses deslocados vivem agora no chamado Val dos Cristãos e muitos dos que vivem lá são oriundos de Oms a cidade onde começou precisamente a guerra na Síria é o caso de Maasana do conflito do conflito do conflito Nós ficamos em 7 semanas e chegamos lá. Mas a vida é muito difícil. É o salão e a confiança em Deus. Portanto, o salão é o nome do Senhor. O Senhor, me dê o amor até eu conseguir 100%. Eu espero hoje em dia antes de voltar para casa. O que é o que é? Fez esta semana, na passada quinta-feira, dia 7 de fevereiro, dois anos do sequestro por um comando jihadista da irmã Gloria Cecília Narvaez Argoti. A irmã franciscana foi sequestrada por um grupo terrorista ligado à Al-Qaeda, no sul do Mali. Fez agora dois anos e continua a desconhecer-se, Catarina, o paradeiro desta religiosa oriunda da Colômbia. Precisamente, Paulo, apesar de já terem sido divulgadas imagens, algumas mensagens dela, desta irmã, portanto, mensagens de vídeo que foram gravadas pelos sequestradores e que têm sido entendido como uma prova de vida para eventuais negociações que possam haver para a troca desta irmã. A última mensagem em vídeo foi divulgada em setembro do ano passado e pode ver-se a irmã a solicitar a ajuda do Santo Padre. Sim, Paulo, esse vídeo foi gravado em junho de 2018 e, de facto, esta religiosa colombiana surge ao lado de uma outra refém, uma médica francesa Sophie Perretonin e a irmã Argoti dirige-se ao Papa Francisco, agradecendo-lhe por se ocupar do seu caso e pediu-lhe também para não esquecer da senhora que tinha ao lado, portanto, da Sophie Perretonin, porque ela estava muito doente. A irmã Argoti, de 58 anos de idade, está em cativeiro desde o dia 7 de fevereiro de 2017, altura em que foi sequestrada por um comando jihadista numa igreja em Carangasso, uma zona rural situada a cerca de 400 quilómetros da capital, Bamako. No último relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, publicado pela Fundação AESI, avaliando o período compreendido entre junho de 2016 a junho de 2018, refere-se que a situação de segurança no Mali permaneceu muito instável e fala, Catarina, nos grupos terroristas que ameaçam precisamente a comunidade cristã. Exatamente. De facto, este nosso relatório refere que vários grupos terroristas islâmicos, como, por exemplo, o autoproclamado Estado Islâmico ou a Al-Qaeda no Maghreb, e sublinha que, de facto, é esta situação, uma frágil situação de segurança que vive no Mali, por causa, e vai causando problemas às minorias religiosas que vivem neste país devido aos seus números tão reduzidos e que estão, em alguns aspectos, são o grupo mais vulnerável da sociedade. Falámos em mensagens-vídeo da irmã Cecília. Ela não é a única religiosa em cativeiro no Mali. Também a missionária cristã suíça, Beatrice Stockley, caiu nas mãos de terroristas. E também ela foi obrigada a gravar um vídeo para provar que ainda está viva. Vamos agora ver certos destas mensagens. A Mali é a mesma religiosa em cativa. A Mali é a mesma religiosa em cativa. Nós, Al-Qaida, em Islãbic Madhrib, a região do Sahara, declaramos a responsabilidade para o cidadão de esse cristianismo kafir, Beatriz Stopper. Eu sou a minha família, sem o que eu fiz para mim, assim o governamento de Suíça. Eu sou a Sra. Gloria Silvia Narvaez. Eu fui em abril, no 7 de fevereiro, a minha família de Sra. Franciscana, em Carancenca. Eu me encontrei a vencer na comunidade 4M-Hom. Eu me encontrei no domicilio por MEPRAN. Eu me encontrei por ter. Semana, eu me encontrei de ver como é possível. Eu me encontrei. Vamos agora até à China. A repressão das autoridades está a levar cristãos a assumir a sua fé na clandestinidade, apesar do acordo provisório assinado no final do ano passado entre a Santa Sé e Pequim para a nomeação dos Bispos Católicos para a República Popular da China. O site Bitter Winter, que monitoriza as questões relacionadas com a liberdade religiosa e os direitos humanos na China, tem publicado inúmeros casos concretos dessa repressão contra as comunidades cristãs. Sim, em alguns desses casos, Paulo, é referido como exemplo a cidade de Tialing, na província de Daoning, os cristãos estão de facto a viver a sua fé de uma forma cada vez mais clandestina, em resposta, por exemplo, ao encerramento dos locais de culto. Também a Agência Católica de Notícias, Asia News, tem dado conta desta situação, referindo que vários sacerdotes desistiram, inclusivamente da sua missão, por uma questão de consciência. Ainda recentemente, a Fundação AES deu exemplos desta onda de repressão das autoridades comunistas contra a comunidade cristã, apesar do tal acordo assinado entre Santa Sé e Pequim. Sim, um dos casos denunciados refere-se à província de Enan, onde as autoridades têm vindo a encerrar várias igrejas, têm-as transformado em teatros, salas de jogo ou salas para entretenimento. Estas igrejas que foram ocupadas pelas autoridades comunistas estão, essencialmente, entre outras, as de Kau Vu, Nanyang e Udzai. Em entrevista, entretanto, publicada no Leopoldo Servetório Romano, o prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, o cardeal Fernando Filoni, reconhece que existe uma situação delicada e complexa no relacionamento entre a chamada comunidade cristã, clandestina, fiel ao Papa e ao Vaticano, e os responsáveis chineses que tutelam a chamada Igreja Patriótica que responde perante Pequim. Sim, Paulo. De facto, o cardeal Filoni diz no jornal do Vaticano que não podem ser ignorados os anos de conflitos e de incompreensão entre a comunidade clandestina e os responsáveis chineses. E que, acima de tudo, é necessário reconstruir a confiança e que talvez seja o aspecto mais difícil, diz o cardeal, pelas autoridades civis e religiosas que estão em carregos dos assuntos religiosos e também entre as chamadas correntes eclesiais, tanto as oficiais como as não oficiais. O cardeal Filoni foi também questionado sobre o facto de haver católicos na China que depois de terem sofrido para permanecer infieis ao sumo pontífice, sentem-se agora confusos e traídos. Qual foi a resposta a isto, Catarina? Bom, Paulo, o prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos diz que, de facto, os católicos da China são merecedores de um sentimento de viva gratidão e admiração pela fidelidade e a constância e a aprovação, afirmando ainda que muitos, no decorrer dos anos, foram verdadeiros mártires ou verdadeiros confessores da fé. E o cardeal Filoni diz ainda que somente um espírito muito superficial ou de má fé é que poderia imaginar que o Papa Francisco e a Santa Sé pudessem abandonar este rebanho de Cristo em qualquer parte ou em qualquer situação no mundo. O cardeal Filoni também foi questionado sobre o futuro do cristianismo na China. Sim, Paulo, e de facto, na resposta, o cardeal disse que está muito confiante, mostrou-se confiante e disse também acreditar que somente a falta da verdadeira liberdade e as tentações do bem-estar podem sufocar uma boa parte das sementes lançadas há muitos séculos. Da China vamos agora até ao Bangladesh, vamos até ao Santuário de Panjora. Calcula-se que pelo menos 80 mil pessoas, católicos, hindus, muçulmanos e budistas, foram venerar Santo António de Lisboa e de Pádua como um dos santos mais amados neste país. Sim, Paulo, e de facto, Santo António surpreende com esta sua devoção universal e esta devoção no Bangladesh surpreende pela sua dimensão. Portanto, as celebrações deste ano terão sido as maiores de sempre e já há 30 anos que se repetem. E como o Paulo disse, de facto, havia pessoas de todas as religiões unidas na mesma veneração. Portanto, pessoas que foram agradecer e pedir a intercessão deste santo português, deste santo português, para algum pedido especial relacionado com as suas próprias vidas. Bangladesh, China, Síria, Iraque, República Centro-Africana, estes são apenas alguns dos países que têm estado aqui no centro da nossa atenção no programa de hoje. Estes são países que têm em comum o facto de as comunidades cristãs viverem tempos de perseguição, de violência e de sofrimento. Este é um bom ponto de partida para voltarmos a focar agora a nossa atenção na condenação, por unanimidade, do Parlamento Português à perseguição, intolerância e violência contra os cristãos do mundo. A votação desta moção, digamos assim, foi na sexta-feira, dia 25 de janeiro. Nós temos uma entrevista com a deputada Ana Rita Bessa, uma das subscritoras do documento, mas antes de a ouvirmos, vamos recordar, Catarina, o essencial desta tomada de posição. Bom, Paulo, este documento expressa a profunda preocupação da Assembleia da República pelo aumento da perseguição e violência contra as minorias religiosas e étnicas, especialmente os países do Médio Oriente e continente africano, referindo que esta evolução dramática dos últimos anos é uma situação que inquieta, de facto, os deputados do Parlamento. E a votação foi, como o Paulo disse, foi unânime, e no documento ainda é referido que os cristãos são, pelo sexto ano consecutivo, uma das confissões religiosas mais massacradas, em par, em conjunto também com a comunidade rohingya. E neste pesar também se referem as resoluções e todos os avisos que têm vindo tanto o Parlamento Europeu para esta situação de tentativa de extermínio das comunidades cristãs no Médio Oriente e o desaparecimento de parte significativa do seu património religioso nos respectivos países. Obrigada, Catarina. Ana Rita Bessa, como disse, deputada do CDS-PP e uma das subscritoras deste voto, depesar e de condenação pela perseguição aos cristãos, refere à Fundação AIS, que foi muito importante a unanimidade verificada no Parlamento em relação a esta matéria e que o próprio documento foi elaborado de forma a fazer pontos nesse sentido. Vamos agora continuar a escutá-la. Todos os partidos, sem exceção, portanto, desde o CDS ao Bloco de Esquerda, ao PCP, todos aprovaram o voto por unanimidade. Eu diria porque, pelo reconhecimento factual de que há estes valores elevados de perseguição a cristãos enquanto expressão minoritária em outros países e uma certa supremacia de outros valores culturais quando os cristãos estão em minoria e que, portanto, isso é a própria dimensão. E diria também que há essa arte atual e houve também um cuidado e uma procura de conciliação na relação do voto que fosse possível, ou que permitisse que os grupos parlamentares se associassem, porque, de facto, parece subtil, mas era muito importante que também aqui fossem criadas pontes e fosse criada a harmonia e consenso do Parlamento de Poder sobre esta matéria, em vez de ser mais um fator de discordância. Portanto, também houve, de facto, um esforço diminuindo a construção do voto baseada em factos e de maneira que, na escolha das palavras, sendo fidedignas, também permitissem criar estas pontes e esta harmonia entre todos. Dom Manuel Linda, Bispo do Porto, concedeu uma grande entrevista ao nosso programa. Na semana passada, começámos a escutar essa entrevista gravada no Passo Episcopal. Foi uma conversa longa que vamos, pois, acompanhar por aqui ao longo dos próximos programas. Hoje, Dom Manuel Linda vai referir-se à liberdade religiosa e à urgência também do governo português, à semelhança, aliás, do que está a ser feito, por exemplo, no Reino Unido, assumir também a defesa das minorias religiosas, como uma das traves mestras da política externa do nosso país. Se me permite, já poderíamos falar daqui a pouco sobre a questão da Europa e dos cristãos na Europa, mas gostaria só de aqui introduzir uma questão, porque o governo de Tereza May anunciou agora, há dias, a intenção de analisar a questão da perseguição aos cristãos e de assumir, uma vez que se trata de um país cristão, de reis cristã, assumir a defesa, o Estado inglês, assumir a defesa dos cristãos no mundo. Isto está a ser estudado pelo próprio governo. Acha que esta medida devia ser um exemplo também para outros países? É evidente, porque nós aqui ninguém está a pedir que defenda a fé ou que ataque fé. O que estamos a pedir é que se defendam pessoas. Pessoas portadoras do seu mundo de evidência, claro, inerente à pessoa, está um conjunto de direitos e, logicamente, também de obrigações. E um conjunto de prerrogativas que nós chamamos de direitos humanos. Se a pessoa não tem liberdade de associação política, se não tem liberdade sindical, está mal. Se não tem liberdade religiosa, obviamente também está mal. E então o Estado não entra na defesa destas liberdades, sem as quais a pessoa não é efetivamente uma pessoa, na totalidade do seu ser, dos seus direitos. E, portanto, essa posição pode ser uma posição, de alguma maneira, de exemplo desta senhora, a Primeira-Ministra da Inglaterra, em relação àquilo que é o minimamente exigido em todo o mundo. Ou seja, é uma posição chaneira que deveria ser, de alguma forma, entre aspas, copiada por outros países do chamado mundo ocidental. Não devia, tem de ser. Por quê? Porque continua nesta linha da reflexão que estou a dizer. Se a liberdade religiosa faz parte do conjunto das liberdades e, como tal, da expressão dos direitos humanos, violar um equivale, de alguma maneira, a violar todos os direitos que a pessoa, digamos, pode e deve exercitar. Muito bem. D. Manuel, sendo Portugal um país com raízes profundamente cristãs, Eu deduzo das suas palavras que o Bispo de Porto entende também, de alguma forma, que o Governo Português, o Estado Português, deveria também ter, digamos, como um dos pilares essenciais da sua política externa, a defesa, na medida do possível, obviamente, tendo em conta o país que somos, mas a defesa das minorias religiosas, ou seja, a defesa da liberdade religiosa, independentemente de quem está a ser vítima desse ataque. É óbvio. A União Europeia, até há um passado relativamente recente, e eu creio que isso ainda não foi abolido, tinha o chamado princípio de exclusão. Transferia ajudas ao desenvolvimento para países terceiros, normalmente países ditos em vias de desenvolvimento, e punha lá sempre aquela cláusula da exclusão, dizendo assim, nós comprometemos-nos a deixar de fornecer este apoio no caso do país signatário, não viver um regime democrático, não respeitar os direitos humanos e tudo isso. Ora, eu estou convencido que nesse respeito está também a liberdade religiosa. Basta implementar isso, não é? Exatamente. Só que depois já sabemos como é, diz, ah, a religião é uma coisa privada. Os interesses económicos sobrepõem-se. Claro, obviamente, infelizmente, e às vezes a giga joga típica da diplomacia, de certa diplomacia, que não é uma diplomacia de verdade, mas é uma diplomacia de conveniência. Infelizmente isso é verdade. Olhe-se à volta e não se vê viva alma. Naquela região do Peru, as montanhas são enormes, muitas vezes quase despidas de vegetação e praticamente sem ninguém. Viver por ali parece castigo, mas é ali, no meio da montanha, que a irmã Mary Graciana vive a aventura de levar o sorriso de Deus àquelas pessoas com vidas tão sofridas. Vamos agora conhecer, com a ajuda da Pilar Rocha, a história desta irmã, que é conhecida como a irmã da Picape. Quando as irmãs se preparam para partir para mais um dia de missão, junto das populações perdidas na montanha, tratam de tudo. Carregam a carrinha Picape com os alimentos que vão levar às famílias mais necessitadas, assim como roupas e alimentos. Mas, acima de tudo, vão cheias de Deus. Aos 28 anos, a irmã Mary Graciana não tem dúvidas de que é ali que quer estar. Ali, no meio dos pobres, dos muito pobres, do que às vezes nem sequer entram nas estatísticas oficiais. Mas, para as missionárias de Jesus, verbo e vítima, essas pessoas quais invisíveis são a razão de ser da própria congregação. Aquela região parece ter sido fustigada pelo destino. Só quem não tem mesmo mais nada vive ali. Por ali, também não há padres. Com uma especial permissão do Papa, estas irmãs assistem a casamentos, celebram batizados, distribuem a Sagrada Comunhão. Mas, mais do que tudo isso, transportam consigo o sorriso de Deus. As pessoas alegram-se muito sempre que visitamos as suas casas, diz-nos a irmã Graciana. Para eles, é uma benção. Muitos dos que vivem em Serra Acima estão longe da civilização. Sempre estiveram. Com a idade, ficam cada vez mais enclausurados na montanha, como se ela fosse uma prisão ao ar livre. De facto, a maior parte dos que vivem na montanha são idosos. As irmãs são as únicas visitas que recebem. A carrinha pick-up só faz uma parte do caminho. Serra Acima, quando a estrada acaba, só resta mesmo seguir a pé. Todos os dias, as irmãs fazem só caminho. Todos os dias, visitam pessoas e levam-lhes comida, pão fresco que elas próprias amassam, medicamentos e roupa. Elas são uma espécie de anjos da guarda, das pessoas esquecidas da montanha. A vida é rude lá em cima. As casas são pouco mais do que abrigos construídos com pedras. Falta tudo. Às vezes falta até amor. O envelhecimento da população é um problema. Mas a educação dos mais novos também. Um dia, conta a irmã Graciana, à Fundação AIS, uma criança fez uma travessura e eu tive de a reaprender. Gosto muito de ti, mas não vou permitir que voltes a fazer isso. Então o menino olhou para mim e disse, Irmã, tu gostas de mim? Claro que gosto de ti, respondi. Então ela abraçou-me e disse, a minha mãe nunca disse que gostava de mim. Crianças abandonadas, idosos sem família, pessoas sem futuro. Sempre que saem de casa e rumam a montanha acima, as irmãs levam roupa, comida e remédios. Viver na montanha parece castigo. Mas é lá bem no alto, onde nem a carrinha consegue chegar, que irmã Mari Graciana vive a aventura de levar a ternura de Deus àquelas pessoas com vidas tão sofridas. Agora vamos até Cara, uma pequena vila relativamente perto da fronteira com o Líbano, na Síria. Cara é conhecida em toda a Síria por ter um mosteiro muito antigo, um mosteiro de São Tiago Mutilado, um mosteiro onde vive uma jovem freira portuguesa, a irmã Miri. Hoje a irmã Miri vai falar-nos ainda do Natal. No dia 25 de dezembro fazia frio em Cara, mas não nevou. Mas no dia 6 de janeiro, a data do Natal Ortodoxo, sim. E foi assim com neve que o padre local foi benzer todas as casas dos cristãos de Cara. Aqui no Natal não tivemos neve, mas a neve veio no dia 6 de janeiro, no dia da Epifania, aqui no Oriente, dependente dos ritos. Alguns celebram nesse dia o Natal, o dia de Natal, por exemplo, o rito arménio e o rito siriaco, ortodoxo. E também os bizantinos celebram o batismo de Jesus. É uma celebração muito cheia de colorido, em que se esperes a igreja, as casas. Sabemos que o nosso padre não só visitou cada uma das casas dos cristãos aqui em Cara, mas também foi convidado a ir, mas pediram-lhe ajuda para ir benzer as casas numa vila ao lado, que se chama Iabrud, em que há muitos mais cristãos. Aqui 50 casas ele visitou e lá havia 700, 700 casas. E nessa semana tinham que as benzer todas. E então é uma celebração muito marcada aqui. Foi nesse dia que começou a nevar e ficou por alguns dias. Depois da crónica da Irmã Emíria, vamos até ao Vaticano para lermos agora algumas das mensagens que o Santo Padre nos enviou quase todos os dias, nesta semana, através da internet. São os tweets do Papa Francisco. Amém. O Papa se enalou a 27 de janeiro, o Dia Internacional das Vítimas do Holocausto. Na ocasião estava ainda no Panamá, nas Jornadas Mundiais da Juventude, e Francisco pediu para todos aprendermos com as lições da história para nunca mais cometermos os mesmos erros. No dia 27 de janeiro, evoca-se o aniversário da abertura dos portões do campo de concentração de Auschwitz, em 1945. Francine Krizov esteve detida no outro campo de concentração, o de Bergen-Belsen, onde morreu Anne Frank. Francine tinha oito anos. O que viveu naqueles meses marcou-a para sempre. Há experiências que de facto não se conseguem esquecer. Num registro emotivo, gravado para a Good Planet Foundation, Francine revolve a sua memória e lembra algo de extraordinário. Uma mulher, uma barra de chocolate, uma bebê que sobrevive. Uma história de solidariedade. Eu me chamo Francine Krizov. Eu fui nãe no 18 août 1933. 1933, é a época em que Hitler pegou o poder. Uma mulher, uma mulher, uma mulher. É uma mulher. É uma mulher. Eu a porto na poitrine, bem-entendu, como todos os juívos. É gros, nes-ce pas? Surtout sobre uma poitinha de filhos, porque eu tenho 8 anos, naquele momento. Está passada no campo do Bergen-Belsen, algo de muito extraordinário. Eu lembro que nós somos filhos de guerra, e a esse título privilégiado. Então, nós tínhamos o direito de levar de França um pequeno sac, com duas ou três pequenas coisas. Uma mulher, um pouco de chocolate, uma mulher, um pouco de sucre, uma mulher, um pequeno, um pequeno, um pouco de chocolate. Ela me disse que guarda isso para o dia que eu te verrai realmente, completamente, par terra, fichu. Eu te darai esse chocolate, ele vai poderá remontar. Or, uma mulher que tinha sido deportada quando ela era enceinte. Isso não se voia, obviamente, ela era assim maigra. Mas, o dia que o dia que o casamento chegou, e ela é parte ao revir, acompanhada de minha mãe, que era o chefe de barraque. E antes de partir, minha mãe me disse... Tu te souviens que eu guardo um pouco de chocolate? Sim, mamãe. Como te sentes-tu? Bem, mamãe, isso pode ir. Sim, mamãe, isso pode ir. Então, se você me permite, esse chocolate, eu lhe aporto a nossa amiga Hélene. Porque um acima aqui, ela vai poder morir. E se eu lhe dou o chocolate, que ela vai poder morir. Sim, mamãe, você vai poder morir. Sim, mamãe, você vai poder morir. Hélene acordou. Ela acordou de um bebê. Toute pequena coisa malingue. Ela vai comer chocolate, ela não está morta. E ela está voltando na barraque. O bebê nunca morreu. Nunca morreu. Nunca morreu. Nunca morreu. Depois de seis meses, a liberação chegou. Nós derrotamos todos esses fichos. O bebê a criado. Foi lá, a nação. Nós levamos a o Brasil. Tudo pequeno de seis meses, minuscule. Há alguns anos, minha filha me disse Mãã, se você tivesse tido psicólogos ou psicólogos à sua volta, isso seria melhor para você. Eu disse, sim, mas não havia. Não havia pensado, mesmo que eu não havia pensado. Mas você me dá uma boa ideia. Vamos fazer uma conferência sobre isso. Eu organizo uma conferência sobre o tema E se havia tido psicos em 1945, quando o retorno de Caen? Como é que isso seria passada? Eu tive muita gente. Uma geração me disse antes da vida. Tem todo antigo, e outros de homens. Tem muita gente. Tem muita gente ali, e tem muita gente, tem muita gente. Tem muita gente, Tem muita gente que viveu. Tem muita gente que viveu. Tivemos, Deus te abençoe. Tem muita gente que viveu. Tem muita gente que viveu. E ela perguntou. Eu moro em Marseille. J'ai quelque chose à donner à Francine Christophe, c'est-à-dire à moi. Elle fouille dans sa poche, elle sort un morceau de chocolat, elle me le donne et elle me dit je suis le bébé. O nosso programa chegou praticamente ao fim, em tempo apenas para darmos conta aos nossos telespectadores de mais um projeto, do Projeto do Mês, da Fundação AIS. Hoje o Projeto do Mês vai levar-nos até ao Mali, para um estado urgente de se colocar um telhado numa igreja. Já hoje falámos aqui do Mali, a propósito dos dois anos de sequestro da irmã franciscana Cecília Argotti. É mesmo urgente este telhado, Catarina? É mesmo muito, muito urgente, Paulo. De facto, o Mali é um país da África Ocidental com uma população esmagadoramente muçulmana. Portanto, até há poucos anos, a comunidade cristã, a comunidade muçulmana e outros seguidores das religiões tradicionais africanas viviam juntos e em paz. Mas tudo isto mudou, Paulo, em 2012, quando a guerra teve início no norte do país, com radicais islâmicos a quererem estabelecer ali uma região, uma zona, um estado islâmico, diremos assim, e que provocou, de facto, a fuga de milhares de pessoas. Portanto, a situação foi de tal forma que tanto a diferença como as Nações Unidas tiveram forças neste país durante vários anos. Depois, no norte do país, portanto, é praticamente impossível a existência da igreja, mas no sul é um pouco diferente a realidade e, de facto, a igreja funciona mais ou menos normalmente nesta zona, mas a maioria das suas estruturas foi destruída e daí este pedido agora que nos chega, que é, de facto, ajuda na reconstrução. Portanto, a comunidade tinha um local onde se encontrava, mas que com as chuvas, na altura das chuvas, era impossível se estarem juntos naquele local. E, portanto, dirigiu-se à Fundação AIS para construir esta igreja. Portanto, conseguiram juntos, entre a comunidade, conseguiram construir já as paredes, já têm as quatro paredes, e pediram-nos ajuda porque não conseguem agora acabar esta parte do telhado. E, por isso, é um desafio que deixamos hoje aqui. Portanto, esta igreja acolhe cerca de 5 mil fiéis e agrupa ali um conjunto de 40 aldeias. Portanto, é muito importante para esta comunidade, para estas comunidades, esta capela. Portanto, pediram-nos ajuda para construir este telhado, para poderem também celebrar dignamente o seu culto e a sua fé dentro daquela igreja. E, portanto, nós estamos hoje, este mês, vamos mobilizar os nossos benfeitores, amigos, os nossos telespectadores, para construirmos, de facto, esta igreja. E, para isso, Paulo, o telhado da igreja, melhor dizendo, e, para isso, Paulo, basta entrarem em contato connosco, os nossos contatos que estão a passar neste momento em rodapé, e dizerem que querem ajudar esta comunidade a ter o telhado na sua igreja. Muito bem, muito obrigado, Catarina. E, assim, com este desafio para ajudarmos a comunidade cristã no Mali a ter uma igreja, a ter o telhado para a sua igreja, despeço-me com amizade, em nome de toda a equipa que pensou, que produziu e que levou até si este programa. Até à próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto